Sei que te perdi Dessa vez pra nunca amar Eu que te sonhava hoje Já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Voltar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Voltar o sonho meu Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão